Olá! Bem-vindos ao vlog. Hoje a melhor sonhinha dá para nossa falta, não é? Estamos a ouvir o... Banda Sonora de Fundo. Estamos a gravar um vídeo. Um desafio. Que todos têm visto que não é desafio. Não queremos saber. Vamos chamar-lhes desafio porque queremos chamar-lhes desafio. E daí ele quer mais um. Vamos só mostrar assim. Mas é assim. Não comes mais porque você está gordo. Tem um bocado de chocolate ali. Estamos à espera de acabar a Sonora de Fundo a casa. Para podermos finalizar o vídeo. Estamos quase no fim. Claro. Também estamos aqui a preparar para nos desafiarmos. Não. Ele vai-me comprar umas coisas. Hã? Para fazermos fazer um big hall. Eu vou comprar umas coisas. Como? Com o que é isso? Hã? 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 Como é que é isso? Eu vou comprar aqui. Trás-me comprar umas coisas. Desculpa-se. Minha mãe. Se eu mesmo tenho que passar tempo. Porque eu já vou ter que fazer este vlog. Estava aqui a ver. Porque eu não sei. Estava aqui a ver. Se não tem nada a ver com o portal. Isto está a ver aqui no Youtube. Direto. Estão a angariar dinheiro para o rancos. Com vários testemunhos. É assim. Estão. Quer dizer. Youtubers são. Vários sabedores. Vou botar lá os sacos de joinha. Um dos meus youtubers que eu vi. Por acaso também era uma coisa de correr. É que se podia fazer aqui em Portugal. É a minha ideia. Ainda não existe. E quando alguém faz uma coisa é um bocado de forma enselada. Aqui é um bocado mais. Todo mundo. Porque isto vai. Começou ao meio-dia. Se eu tomei aqui. Vai durar até as tantas de noite. Tem uma hora para cada youtuber. Para o que eu perceber. Tem desafios. Tem assim. Eu acho que estamos a olhar. Mas vocês não. Vocês não estão a ver. Não é? Vais agora arrumar o meu quarto? Não. Ah porquê? Participaste. É assim. Ele faz sempre isto. Eu é que tenho que preparar as coisas. Ele faz sempre isto. Sim. Eu tenho que preparar o cenário. Eu tenho que arrumar depois o meu quarto. É feito aqui não é? É. Ele nada. Ele diz sempre. Vá. Estou cá arrumando. Mas qual foi o cenário? Qual foi o cenário? Isto. Isto não é aqui. A cadeira não é ali. Ah é. Isto é o chamado por trás dos bastidores. Em que tu mostras tudo o que se filmou. É assim. Como é que se... Como é que se... É assim. E se queremos sair? Não é? Sim. Convém arrumar. Convém arrumar. Não vamos deixar lá e ir para arrumar. Vá. Estás a ver. Eu ajudo-te a pôr a cadeira no sítio. Vá. Obrigada pela tua enorme ajuda. É só porque ela roda. Se ela roda, se a cadeira roda, é o que se quer. Preguiçoso. Portanto, estamos prontos não é? Para sair. Sim senhora. Estamos sim senhora. E vamos ao freeport. Vamos lá o que é que é. Que chique. Chegámos. E não vamos ficar na parte de fora. Vai ser para o coberto. Tu com essa tua mania de falar as várias línguas. Sim. Estávamos a discutir isto. Mas porque é que é mania de falar várias línguas? Não tem mania que é policlota. Não há de fazer muitos amigos assim. Eu nunca fiquei no coberto. Eu só não percebo porque é que estou a dizer assim. Olha a excitação. Não, olha a excitação. Vamos ficar no parque coberto. Vai baixar a cabeça. Olha, ficou fresco. Há uma ou duas semanas falámos do estacionamento alheio. Esfiguete. É assim que ele também estaciona. Vejam. Está tão bem estacionado. Está aqui um estacionamento espetacular. Ele fala mal daquelas pessoas que estacionam assim. Está nas linhas. Desculpa, está nas linhas. Falas mal das pessoas que não estacionam assim. Mas não está nas linhas. E estás atrás de mim. Está ou não está nas linhas? Falas mal das pessoas que estacionam assim e depois tu fazes igual. Pronto. Faz o que eu digo e não fazes o que eu faço. Não estou a compreender assim. Não estou a compreender assim. Pronto. Estamos a apanhar das costas. Estamos a ir embora. Na arcochete. Com umas compras. Ele é essas. Eu. Essas. Da Mango. Eu gostei dessa opção. Na mão e tal. Tá, tá. Naquele ombro. O que é que é? Porque ele está sempre a trocar. Só está a trocar ao lado esquerdo. Logra profissional. E é assim. Por conta o sol a bater. Não temos time lapses. Obviamente. Não temos. Temos um. Ah, temos um. E mais nenhum. Mas pronto. E agora. Iamos lanchar. Já está vendo. Deixa lá ver. Tentar tapar o som para isto também. Esta parte aqui é mesmo sem ninguém. Minha. Sem lojas. Eu nunca vim cá quando isto abriu. Portanto imagino que isto era bem mais... Por metade todas estas ruas. Isto aqui é tão... Agora até... A pessoa até pode ser assim. Isso. Não. Já. Está para estar aqui. Já. Não se passa em nada. Não se passa em nada. Não ia dizer descantrair. Nesta zona. É um chill out. É quase como se fosse um chill out. Andamos às compas. Não é? Fala alguém. Estamos com ideias. Para fazer um dos próximos desafios. Então fica bem. 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 Já vimos. Com ideias. Já temos entrega. E olha só. Não vamos mostrar a luz. Fala alguém. Olha. Estás a ver o finete. O que é que ias dizer? Até vou acender a luz. Sempre lá. Já. O que é que ias dizer? Será que este gajo que está aqui... Este gajo que está... Não. Estacionou mal. Achas que ele estacionou mal? Pergunta-me. Ou melhor. Achas que ele ia batendo? Pergunta-me ele. Pergunta-me ele. Achas que ele ia batendo? E agora vamos mostrar. O que é que acham destes estacionamentos? Está... está perfecto. O que é o que se pode dizer? Achas que foi com o dinheiro a um homem que estacionou? Eu vou dizer isto à moda do Porto. Aquele nem um cabelinho lá cabia. Ah pois é bebé. Fogo. Mais um bocadinho ia batendo. Estás a ver eu batendo ele. Estacionaste tão mal do carro. Todo torto. Com as torradas todas tortas. Não. Mas ele ia batendo. E o roubar era ele. O posto... O Centro Comissional tem nada a ver com isso. Sempre atento. Ah pois é. Fica no estacionamento. Mas está fixe. Mas está fixe. Mais um bocadinho arraspando com ele no carro. Está a ser de um homem ou uma mulher? Não vou arriscar. Não vou arriscar porque há muitos homens que fariam o mesmo estacionamento. Provavelmente. Não tenho senções para os senhores. Não. Eu posso pôr. Eu posso pôr. Eu faço isso. Para quem fizer este tipo de estacionamento. Eu tenho que ter piado agora. Vamos lá. Queremos a gravar outro vídeo. Que deve ser só daqui a mais das semanas. Para onde ninguém vai dar conta. Sim. É mais fácil. Também nunca me despedimos. A gente se faz sempre com os vlogs. Realmente porque nunca dizemos assim. E para arrumar boa noite. Até amanhã. Não. Até amanhã não. Vimos no próximo vlog. Nunca se despede. Portanto. Se calhar hoje podemos fazer isso. Podemos dizer assim. Adeus. Sim. Vimos no próximo vlog. Temos que arrumar agora isto. Um bocado desarrumado. 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 Alguém vai aos compras e deixar as coisas todas desarrumadas. Não. Podíamos mostrar o que comprámos. Não foi muito. Não são necessidades. Um bocado sem essas. Não. Se houvesse mais dinheiro. Sim. Bem. Peço desculpa. Não me acorda. Estou a falar. Estou a falar. Mas tens que olhar para aqui. Tens que olhar para aqui. Para aqui. Mas porque é que eu não estou a olhar para aí. Não estás a não. Perdiçaste. Temos que falar. Temos que falar. Temos que falar. Por causa é um hábito que a gente tem. É. Então. Boa noite. Até a próxima. Veja o nosso vlog. Subscrevam. Deixem um like. Deixem a luz. Já terão visto o vlog. Se chegaram a esta parte. Sabe ir no vlog. Se não chegaram a esta parte. Porque não vi não. Provavelmente. Se quiserem deixar um comentário. Falei connosco no Twitter. Façam-me perguntas. Pode ser difícil. Uma data de vezes. Se alguém tiver uma vontade de isto. Ninguém aqui tive uma vontade de dizer. Boa noite. Tchau. Tchau. Espero que tenham gostado deste assinamento. E vamos lá ver. É assim. Ouçam lá. Levanta lá e a câmara. Levanta lá e a câmara. Que é para a gente falar. Vai. Eu vou dizer assim. Eu vou dizer assim. Eu não tenho nada contra o pessoal do Norte. Inclusive. Eu até tenho muitos amigos lá de cima do Norte. E é assim. E eu só espero a que eles não fiquem. Mas eles já sabem como é que eu sou. Eu chego lá acima. O guiá. É logo o guiá. Sois tolos. Para aumentar a voz. Isso ainda é uma piada que a gente tem que ouvir todo o tempo. É. É uma prova de jogo. Mas. Mas dá para perceber. Dá para perceber porque. É. Não sei. E pronto. É assim. Não macho. Não macho. Não macho. Mais alguma coisa que queres dizer? Eu não. É que seja bom. Não dizes boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. O vídeo está com três minutos e qualquer coisa. Já dizes pela noite de algumas vezes. Adios. Tchau. Tchau.